Três pontos, guardou três pontinhos, do outro lado o B-Boys, a equipe da ABB veio com o Newton, Carlos, B-Boys, André e Rondisson. Esse é o quinteto aí que vai fazer frente à escola nesse segundo quarto. Bola com o André, toca no ar, né? Bosta de Carlos, você viu muito o Carlos, hein? Foi lá em cima o Carlos, garantiu mais um rebote, mais um ataque para a equipe da ABB. Outra bola com o de três, agora para o Rondisson.